Música Bem vindos a mais um Chocado Presto E no programa de hoje eu vou falar sobre Hinterkind Ou Hinterkind Ou alguma coisa assim É uma série Recentemente lançada pela Panini Ela tem Só 18 edições Lançadas nos Estados Unidos Então é uma série Pequenininha em 3 volumes Que eu espero que a Panini publique aqui Com uma velocidade um pouquinho maior Do que ela costuma publicar Espero que não seja um por ano Porque é uma história bem legal O cenário basicamente É Não sei quem assistiu aquela série O Mundo Sem Ninguém do Discovery Quando não existia mais ser humano E aí a natureza ia tomando de volta O seu espaço E basicamente o cenário é esse Mas ainda tem humano O que ocorre é que aconteceu Algum cataclisma Natural Provavelmente Parece que Não fica claro Mas parece que alguma A mãe natureza Resolveu Tomar uma vacina E acabar com a Com a humanidade Que estava fazendo muito mal Para ela Basicamente Parece Que é isso A gente começa A história Num vilarejo Que fica no meio De Nova York No que sobrou De Nova York Parece até que é no A selva de pedra Que foi tomada Por uma selva Está em volta Do Do Central Park E esse vilarejo Cresceu no Central Park Embora Por proporção Está meio estranho Parece que O Central Park Está bem menor Do que Do que ele realmente é Porque ele é Grande pra caramba Nunca fui lá Mas pelo menos Vendo De fotos e mapas Ele é Absurdo De grande Essa população Relativamente grande Pelo Pela situação Tem cerca de mil pessoas Morando nesse vilarejo Eles vivem De plantação Plantando A sua Comida E através da caça Que algumas pessoas Saem da cidade Para ir caçar animais Que devem ter Fugido do zoológico E dá pra se supor Que se passaram Se passou já Algum tempo Todo mundo Sabe Viveu As pessoas que estão Na história Elas viveram No mundo Normal No nosso mundo Mas Ainda assim Tem animal pra caramba Pra Ocupar toda Nova York Então acredito Que já tenha passado Algum tempo Na narração Que tem na história Só Que vai contextualizando Parece que esse cataclismo Ocorreu em sete meses Questão Muito rápido Mas Dá pra entender Que não faz Não é imediatamente Depois desse cataclismo A história Talvez Deve ter passado Uns três Quatro anos Talvez Não sei Eu tô supondo Isso aí talvez Seja Talvez 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 seja Mostrado Nas próximas Mais especificar Nas próximas edições O que aconteceu De verdade Bem Nessa Os textos O roteiro do Ian Eddington E aqui só pra ver Umas imagens O Eddington Ele vai criar A cada edição Um gancho Enorme Que vai mudar Completamente Tudo que a gente Já tava Se acostumando Até então Primeira edição A gente tem esse povo Vivendo em Nova York Vivendo no Central Park Um vilarejo Do Central Park Tem dois adolescentes Que vão fazer Vão caçar E tal E aí Uma Aqui ó O Central Park E o vilarejo Lá no meio Aí eles Perdem contato Com o posto avançado A gente sabe Que eles morreram Mas Por rádio O pessoal do vilarejo Não sabe Então cria-se um grupo Meio A contra gosto Mas cria-se um grupo Pra Investigar O que aconteceu Em paralelo Com isso Um dos personagens Principais Ele mostra Ele tá Escondendo Uma cauda Que cresceu Nele Nesses últimos tempos Ele sempre foi humano Mas de repente Cresce uma cauda E mais pra frente A gente descobre Que esse mundo É povoado Por seres Seres fantásticos Então A cada Aqui Outros seres Que aparecem Mais pra frente Basicamente A gente tem um mundo Sem ninguém De repente Ele é superpovado Por Orc Pelo menos Análogos Análogos A orcs Elfos Goblins Trolls E uma variedade enorme Desses seres Mitológicos Que a gente Tem por Imaginativos Mas que agora Voltam a ser reais No segundo capítulo Que começa Segundo não Terceiro capítulo Um dos capítulos Aqui Que vai começar A mostrar O outro lado Dos Estados Unidos Na costa oeste Na Califórnia A gente tem essa Essa mulher Que na verdade É uma É um Um desses seres Mitológicos Que pra mim Me parece muito Com uma Um elfo Pelo que ela fala Pelas armas Que ela mostra E que ela Seria uma das Principais Um dos principais Seres Que estão retomando A terra Para a natureza E uma das cruzadas Principais Desses seres Mitológicos É acabar Com o que sobrou Da humanidade Pelo menos A princípio Esse é o cenário Mundo Pós-apocalíptico Para os humanos A natureza Retomando O seu espaço Na terra A raça humana Tentando sobreviver E Seres mitológicos Reaparecendo Para tomar Seu lugar Por alguns diálogos Dá para perceber Que eles têm Eles estão formando Sociedades Sociedades Com aliados Ou Sem aliados No fim Similar ao que a gente tem Entre os próprios Seres humanos Outra coisa Que vai aparecendo Aos poucos Também É que a tecnologia Que aparentemente Foi destruída Ela Existe em alguns momentos Em alguns locais Bem pontuais Que vai Que vai mexer Na balança Bastante No decorrer Da história É uma história Bem legal O Ian Eddington Ele consegue fazer Criar esse cenário De forma bem interessante Ele Não há um cenário Assim também Tão Inovador Mas a forma Que ele escreve Ela é bem Ela é bem gostosa De ler Que você Conquista O Leitor Principalmente Por causa Desses ganchos Que ele vai fazendo E vai te chamando Para a próxima E para a próxima edição Os desenhos Eles São ok Eu gostei deles Eles servem A história Embora Tem algumas Vesguices Estranhas Mas no geral O desenho É É interessante Principalmente Na recriação Desses seres Mitológicos Que a gente já tem Na nossa cabeça Como que eles são Mas o Francesco Trifogli Ele Consegue dar A sua interpretação Desses seres Mágicos Aqui esse troll De quatro braços E as cores Também Que criam Ajudam A gente Entrar Nesse Nesse cenário Nesse ambiente Colocando cores Mais quentes Ou mais frias Voltados Para o amarelo Para o verde É Que vai mostrar Justamente Essa A sensação Desses personagens E A emoção Que eles querem passar São da Chris Peter A brasileira Que já ganhou prêmios E tal E que E que agora Está em mais Essa Esteve Na verdade A série Foi de 2013 A 2015 Então ela esteve Nessa Nessa série Da Vertigo Ela tem Um Um Desenho bacana Assim Uma Uma cor Interessante Tanto para criar A ambientação Quanto Quando ela Brinca com as sombras Parece que ela está Usando giz de cera Deixa eu ver Se eu encontro Alguma Aqui um pouco De sombra Aqui atrás Também Essa parte Sombreada Ela parece Que Está Com Está desenhando Com giz de cera Na capa Não sei se vai fazer Reflexo Mas Você também Tem essa sensação Embora uma Percepção Um pouquinho Diferente Dessa Mais escada Você tem Esse Detalhe Das cores Achei bem legal Achei Uma História Bem interessante Lembro um pouco De Warcraft Para quem Acompanha O O O jogo Online Se é que Alguém ainda Joga Esse jogo E É um cenário Que Eu sempre Sempre gostei Bem Eu fico na expectativa Pela continuação Espero que os dois Próximos encadernados Saiam O quanto antes Se possível Até o final do ano O que eu acho Bem difícil Conhecendo a Panini Mas A gente Não custa A gente sonhar Espero que tenham Gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Comentem O que vocês acham Dessas Histórias Fantásticas Dessa mescla Da fantasia Com O mundo O mundo real E a gente se vê No próximo vídeo Bons quadrinhos